O Brasil é o segundo país no mundo em realização de transplantes de órgãos. Nós ainda somos referência na realização desse tipo de cirurgia pelo Sistema Único de Saúde. No peito do pequeno Arthur, de 9 anos, bate um coração que ele recebeu de presente quando tinha apenas 10 meses de vida. A cardiopatia da criança foi descoberta ainda na gestação. E foi o sim de uma família doadora que devolveu ao menino uma vida normal. Uma família que a gente não chegou a conhecer, mas uma família que a gente é grato a cada dia. Assim como Arthur, milhares de pessoas no Brasil aguardam com ansiedade na lista de espera por um órgão que vai trazer de volta o direito de fazer planos. A doação pode ser de órgãos sólidos, como rim, fígado, coração, pulmão, ou até de tecidos como córnea, pele, ossos e medula óssea. Transplante de órgãos é uma ação que não existe sem a participação da sociedade. Portanto, é fundamental a conscientização da população pelo tema. O Brasil é referência mundial em doação e transplantes de órgão e é o segundo maior transplantador do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. E o Sistema Único de Saúde é responsável por mais de 88% de todas as cirurgias do tipo realizadas no país de forma gratuita. Mesmo com a pandemia, de janeiro a novembro de 2021, foram realizados mais de 12 mil transplantes de órgãos pelo SUS. Em 2020, foram cerca de 13 mil procedimentos. Mesmo com a queda no número de doações no início da pandemia, não houve interrupção dos processos de doação e transplante. Elas foram mantidas, observando as normas de segurança para os candidatos a transplantes e para os pacientes transplantados.